Chegou na Praça Central de Dois Riachos, a sua mais nova sorveteria Doce Sonho. E você não pode perder a grande inauguração da Sorveteria Doce Sonho, nesta quarta-feira, dia 8, com diversos brindes para os clientes em compra. Doce Sonho Sorveteria, venha se deliciar com os melhores e mais saborosos sorvetes, sundae, milkshake e muito mais, com o menor preço de toda a região. Estamos localizados na Praça Central de Dois Riachos. Praça Central de Dois Riachos